A ideia começou sendo um bazar e em pouco tempo virou a Feira das Minas. E no início eram apenas 10 mulheres envolvidas. A Maria Eduarda estava entre elas. Ela produz e vende esses tops femininos e foi na Feira das Minas que o negócio se tornou algo mais sério. E a cartela de clientes aumentou. Foi um local físico que eu tinha para poder expor meus tops. E aí foi lá que eu comecei a conhecer muito mais gente, fiz muita amizade, muita cliente que virou minha amiga até hoje. Cliente fiel que compra 12 tops e tem lá a coleção de várias cores. A Isadora é outra mulher empreendedora que se encontrou expondo os produtos de cosméticos naturais que ela mesmo produz. Eu tinha muita vontade de criar alguma coisa, mas não tinha condição. E na UTI eu pensei, ah, quando eu sair daqui, se eu sair viva, eu vou sim dar vida ao meu projeto. Porque eu tinha muita vontade de criar alguma coisa. Eu tinha muita vontade de mexer com alguma coisa com natureza, porque eu gosto muito de natureza. A Feira das Minas é exclusivamente para apoiar mulheres empreendedoras. E hoje em dia são cerca de 80 expositoras que pedem apoio. É que com a pandemia elas estão enfrentando vários problemas financeiros que trazem dificuldades para montar a feira como era antes. Somente 8% das mulheres são donas de negócios no Brasil. E é muito importante ter um evento que possa ajudar mulheres a sustentar suas casas. Um evento que possa trazer a família, que possa trazer os filhos. E é nisso que a gente visa. A gente realmente está precisando dessa ajuda. Inclusive, quem quiser ajudar a gente, nosso Instagram é Feira das Minas Jim. E a gente está fazendo uma rifa lá. Hoje em dia, a Feira das Minas ocorre uma vez por mês. E a cada edição tem reunido cerca de 80 a 100 expositoras. A próxima vai ocorrer no dia 6 de fevereiro, a partir das 4 horas da tarde. E o evento promete. A gente entra aqui de um jeito e sai daqui completamente diferente. Nutre nosso corpo e nossa mente e as nossas sacolas também, né? Que a gente amou. E é incrível isso mesmo. É a união que nós temos como mulheres. Eu queria convidar todo mundo para a Feira das Minas, para apoiar, para ajudar. É um evento muito gostoso. É um evento de diversidade mesmo, de acolhimento para todo mundo. É um evento pet friendly, pode trazer os bichinhos, a família. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. É um evento...